Sabe tudo, estou louco pra te ver Cabe tudo, entre nós diz um querer Sabe tudo, estou louco pra te ver Cabe tudo, entre nós diz um querer E mesmo a passar do tempo hei de ver Você junto a mim Nada se compara a esse prazer Adeu, enfim Gozar, ele irá Se com você sonhar Conquistar esse amor Que não se acabará Olha, eu te amo E quero tanto Beijar teu corpo Não, não é mentira Nem hipocrisia É amor Com você tudo fica Olha, eu te amo E quero tanto Beijar teu corpo Não, não é mentira Nem hipocrisia É amor Com você tudo fica Não, não é mentira Sabe, tchururudu Estou louco pra te ver Oh, yes Cabe, tchururudu Entre nós diz um querer Sabe, tchururudu Estou louco pra te ver Oh, yes Cabe, tchururudu Entre nós diz um querer E mesmo ao passar do tempo Hei de ver Você junto a mim Nada se compara a esse prazer Adeu, enfim Gozar, ele irá Se com você sonhar Conquistar Esse amor Que não se acabará Olha, eu te amo E quero tanto Beijar teu corpo Não, não é mentira Nem hipocrisia É amor Com você tudo fica Olha, eu te amo E quero tanto Beijar teu corpo Não, não é mentira Nem hipocrisia É amor Com você tudo fica Não, não é mentira E eu te amo Obrigado.